Música O que é que você tá nesse carrão? Eu tava, é que a vida tá mudando, né? O jogo virou mesmo, hein? O que é que é? De quem é esse carro todo? É meu Como você tá tão rico? Como é que é? Como você tá tão rico? É, eu falei pra você que o jogo ia dar certo Eu sou empresário agora bem sucedido Oh, parabéns Eu tô muito orgulhosa, meu amor Ah, muito obrigado Você me ligou bem da hora Eu tava da votação do BBB Montanhas Ah, entendi Você já seguiu O Altagirl, a eliminação É BBB Montanhas Tá bom, vou votar Deixa eu falar pra você Nós tem que falar com o prefeito Sobre a lei Ruanete A lei do Ruanete, ai meu Deus Eu lembrei o norm Eu acho o prefeito, eu vou conseguir o número Nós vai ligar ele amanhã Tá bom, pode ser amanhã Mas se nós conseguissem hoje Nós íamos fazer um show amanhã Entendeu? O problema é que eu não ia sair da música Não importa nada O material Ah, você tem uma Só uma prévia do que vai ser o grande show Entendeu? Não, eu acho nós melhor fazer do seu completo Você acha? Com toda a festa Não, eu sou o empresário que apoia o meu artista Entendeu? Então eu vou, eu vou escutar você porque eu quero o teu bem-estar Oh, bigode Você é muito perfeito do meu amor O melhor empresário do mundo É, o melhor, o melhor, o melhor Então fala lá do meu papai Ele aceita você, o empresário Cadê o teu papai? Cadê o teu papai? Esse aqui, ó Alô? Oh, papai O que? Ele quer ser do meu empresário? Fala aí Eu só, agora, o que que acontece? Vou explicar pra você A Pudim e eu falo E vocês vão comprar a roupa da festa junina amanhã? Eu já comprei a minha Ela é nosso sonho Já comprou, já? Sim É, a Pudim já comprou e ela fez do ensalado fotográfico, mas O vestido dela ficou encomendado pra outra pessoa Ela não vai conseguir usar amanhã Ela é do nosso sonho Ela é do nosso sonho Nenhum vestidinho A gente ia dar com a Leila Nem o chapeuzinho Não dá Não vai dar? Não Isso aqui não pode Chegou o patrão Opa Salve, irmão Olha quem chegou ali E aí, patrão Oi, papai Oi, chefe A mãozinha do cruzada Gente, o que que houve aqui? O que que tá acontecendo aqui, gente? A gente tava esperando você A homenagem, o gay As acortilências Ela morando muita coisa, patrão Tá acontecendo muita coisa, viu, chefe? O que que tem o capitão? Você se conta Quando eu tô, Jafão Então Posso falar com você rapidinho? Vamos lá conversar Tá tudo bem, né, filha? Eu acho importante o que o magrinho tem pra te passar antes, entendeu? E depois, é, que é uma situação com a Malu aí Que é contra o chefe A Malu deu do trabalho? Não, não A Malu não deu, não Não foi Meu Deus, Malu Você fica o do castigo? Não, não Foi um negócio que fizeram com ela, meninas Que não foi legal Eu vou atrapalhar no bozinho Vamos ali pra você falar comigo ali rapidinho Bora Tá bom O que fizeram com você, Malu? Não Não É, não foi muito legal o que fizeram com ela, não, meninas Mas você tá tristinha? O que foi? Hum? Você tá tristinha? Não É que, ainda bem, gente Que assim, né Quando acontecem essas coisas Tem que ter o papai, a mamãe Todo mundo pra ajudar, né? Nós amamos você, Malu Se alguém incomodar você, nós morda a canelinha toda Agora, a gente é uma família É os pitbull Sim Eu sei que nós temos o tamanho do pit, mas a mordida do pitbull Como é que é? Maravilha Vai ficar tudo bem Uhum Vai ficar tudo bem Uhum Pudim Oi Eita, que susto Vem cá, aqui, ó Outro que eu tô agenciando aqui, ó Pra você ver, ó Continuei Dali pra frente o papo começou a complicar Ela foi pra mim, bora ele, vou me colar Até me mandou uma foto girando que não foi por querer Pensando, acreditar que tava tudo bem Só que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Morena, mano, você não me engano, sei que foi por querer E quando você for, isso é bom pra lembrar desse nosso romance Quando o peito apertar, você pensa em mim Tô pensando e você tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Aquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava a minha boca É isso Bota ali o violão no carro ali, velho Bota ali no carro Que da licença, que criança Eu acho que esse mano já cantou pra mim uma vez Então, ô Pudim, eu queria que você fizesse um Fiat com ele Eu sei que teu estilo musical é diferente Não, mas eu faço do rap e ele canta Isso Isso, eu também concordo Então, eu sou empresário dele E aí a gente tem que marcar essa reunião, entendeu? Então, ele vai estar do meu EP que eu vou lançar o Tá Louca E vou fazer do Fiat ele Você gostou? Vamos nessa Gostei, então você pega o número dele e pega a aula do meu amor Vamos nessa Sim, eu já tenho um tempo com ele, né? Eu acho que faz alguns dias que a gente fechou o contrato Acho que antes mesmo do AC, Pudim A gente fechou o contrato Mas você, no momento, é a minha estrela principal, entendeu, Pudim? Não, eu não me porto o divididor do Holofortes Os outros artigos Ah, não, mas o que eu tô querendo dizer? Porque no momento, você tem mais visibilidade aqui, entendeu? Porque você já é mandraka Obrigado, esqueça tudo Entendeu? Esqueça tudo Esqueça tudo Esqueça tudo Porque, Pudim, vamos ser sinceros Você sabe que você tem carisma Você é fofa Todo mundo te adora, entendeu? Sim Você sabe que eu tenho uma conta interessante É, porque, por exemplo Vai ter homens que não vai gostar desse tio aqui, entendeu? Sim Porque a morena A morena dos outros tio Vamos querer ele Entendeu? Não, mas todo mundo é muito talentoso Eu fico muito feliz Oi, cantor, canta aí, cantor Pô, já mandei uma aqui Pera aí Que a gente tá desenvolvendo uma situação Vai, vai mais uma aí Mais uma palinha aí Pode ser aquela Sol Sol lá Aquela Aquela Sol Sol Vai Vou no refrãozinho já E toda vez que você sai O mundo se distrai Fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Achei que já... Eu ia dizer que eu tenho a emendada Fabi Como é que é, velho? Eu ia dar uma emendada já Como cês no Aspa Autorizar, filho